No ano passado, o MPRJ instaurou um inquérito civil para investigar supostas irregularidades praticadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro em relação à administração dos postos de salvamento localizados na orla do Recreio dos Bandeirantes. O inquérito foi instaurado com base em uma comunicação recebida pela ouvidoria do MPRJ sobre a ausência de limpeza nos sanitários desses postos, a falta de materiais básicos como papel higiênico e sabonete, além da dificuldade na obtenção do troco mediante o pagamento para a utilização do local e a inexistência de identificação do responsável pelo controle de acesso ao posto. Recentemente, no início de março deste ano, o MPRJ obteve o compromisso da orla Rio Concessionária de adequar os serviços desses postos de salvamento. Vamos acompanhar no quadro Conheça a Atuação do MPRJ. Na verdade, o que levou a ser instaurado o inquérito, em primeiro lugar, onde foi assinado esse termo de gestamento de conduta, foi uma reclamação de um consumidor que tinha tentado usar os sanitários dos postos de salvamento e não tinha encontrado papel higiênico, papel toalha, sabão e que os funcionários do sanitário, na verdade, não estavam uniformizados nem usavam crachás. Então, o MPRJ, depois de instaurar o inquérito, veio a saber que a orla Rio seria a concessionária desse serviço, mas ela não presta ele diretamente. Ela transfere o poder de explorá-lo a terceiros, porque o serviço bem prestado, em que se invista em produtividade, vai, obviamente, render muito mais lucro para quem o explora do que um serviço mais ou menos, com um funcionário que parece que está em casa, usando um chinelo sem crachá, ao mesmo tempo um sanitário imundo. Quer dizer, o turista que encontra isso fica decepcionado, não só por causa da sua experiência pessoal, mas por ver que o Rio de Janeiro com um potencial tão grande não é explorado como poderia, inclusive, gerando muito mais receita. O que o TAC previu em termos de obrigações da orla Rio? Que seria efetuar e manter a limpeza e higiene dos sanitários dos postos de salvamento localizados na orla do recreio dos bandeirantes, ou em outros que vier a administrar, porque ela administra a orla do recreio, mas se ela vier a administrar a orla da zona sul, esse TAC também vai ser válido. Bem como, então, manter a limpeza e higiene dos sanitários, bem como guarnecê-los de utensílios e materiais básicos, como papel, toalha e ou higiênico, sabão, sabonete, de modo a mantê-los em perfeitas condições de uso pelo público. E exibir, porque tinha essa questão também do troco, era R$ 2,70, então a pessoa pagava e acabava tendo, pagava R$ 3,00, porque nunca tinha os R$ 0,30 ali. E a Lei Estadual nº 5532, de 2012, dispõe sobre a obrigatoriedade da devolução integral e em espécie do troco. E se o estabelecimento não tiver, ele é obrigado a arredondar para baixo. Ou seja, se ele não tem R$ 0,30, então não é R$ 2,70, é R$ 2,50, porque R$ 0,50 ele vai ter. Então, isso também constou como uma obrigação do TAC, exibir ou afixar aviso informativo visível ao público em geral, de que a falta de troco pelo pagamento para usar os banheiros resultará no arredondamento da tarifa para baixo, a teor do que estabelece a Lei Municipal 5532, que já foi citada. E, finalmente, manter devidamente uniformizados e identificados os funcionários responsáveis encarregados do controle de acesso aos banheiros pelo público geral. E, aí, assim, se tiver descumprimento, há uma multa de R$ 500,00 por ocorrência. Então, seria realmente interessante que, se você, consumidor desse serviço, verificar que no banheiro do posto de salvamento está faltando papel higiênico, papel toalha, sabonete, ou que estejam arredondando para cima o troco da taxa de R$ 2,75, ou, ainda, que os seus funcionários estejam desleixados, de chinelo, sem a devida apresentação, devida uniformização, comuniquem ao Ministério Público pelo serviço de ouvidoria, porque isso vai servir para executar a multa prevista nesse TAC. A Orla Rio se prestou a assinar o TAC imediatamente, mas ainda notificou a empresa Silvia Helena Siriaco, Siriaco, talvez, dos Santos, gestora direta do posto de salvamento 10, da Orla do Recreio dos Bandeirantes, pelas irregularidades. Quer dizer, ela também quis tomar satisfação da gestora direta, que é essa pessoa, Silvia Helena Siriaco dos Santos. não sei se realmente a Orla Rio tem contratualmente o poder de transferir a uma gestora, uma empresa gestora direta, o posto de salvamento, que ela é, na verdade, a concessionária escolhida pelo município. Então, para que não paire nenhuma dúvida sobre a regularidade da concessão, o Ministério Público também vai extrair peças da presente investigação, depois de assinado o TAC, que encerra a investigação na seara do direito do consumidor, que não pode invadir a questão da improbidade administrativa reservada às promotorias da cidadania. Então, assinado esse TAC, fica extinto o inquérito civil com o arquivamento do TAC para fiscalização de eventual descumprimento e, ao mesmo tempo, se mandando cópia de todo o processado para que a cidadania verifique se é realmente o caso de instaurar um inquérito civil público para investigar a regularidade dessa relação jurídica entre a Orla Rio e essa pessoa, essa gestora direta, até a questão de interesse do município também, saber se essa concessão está violando alguma obrigação contratual. Outras reclamações sobre outros postos, por favor, faça a sua reclamação. Ela é muito importante para o Ministério Público, para que a gente viva numa cidade melhor.